Música 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 Comendo e falando ao mesmo tempo Quando a gente está comendo e falando ao mesmo tempo, como a gente está mastigando, alguma partícula pode passar e a epiglode, quando a gente espina, ela vai abrir. Então a partícula de alimento vai passar em um joelho. Então tem umas características que são comuns, assim, quando a pessoa está engajando. Por exemplo, segurar uma pessoa. A primeira coisa que a pessoa faz é segurar uma pessoa. A primeira coisa que a pessoa faz é segurar uma pessoa. Vamos ver, gente. Cadê a outra peça? Ah, deixa eu tirar a peça. Eu já estou fazendo uma. Pega a peça. Pega a peça. Pega a peça. Pega a peça. Pronto. Pega a peça. E o braço. Marina. Marina. O poder não pode. O que é os braços? Marina. Muito bem. Vamos lá Aqui Lá em cima Eu vou falar a região olfatória Não Uma salinha aqui lá em cima Concha Concha Superior Essa aqui E essa aqui Inferior Entre elas tem Entre elas tem Então esse primeiro vai ser O método E embaixo da concha Medial vai ser o método Médio E embaixo da concha inferior Vai ser o método Eu confundo Lama e processo palatino Professor, onde é que a gente encontra O processo palatino nisso? Aqui Aqui está o palato E a lâmina? Aqui o palato anônimo Esse aqui é o palato O palato palato E aqui o palato anônimo Certo Aqui em cima Que vai ser a lâmina crivola Que vai ser a região olfatória Aqui em cima Aqui é a região da naso faringe A oro faringe Porque é onde pega a região oral Né? E aqui eu acho que já Esse aqui é o Osso e o óide Osso? Osso? E óide? E óide Esse aqui é o palato anônimo Ah, é aquela cartilagem Eu não sei ler de novo Ah Vale, Silvano Esse aqui Cartilagem é Ah, é Tiroide? Cartilagem de tiroides Porque a glândula de tiroides Vai ficar toda na frente Pode falar do pomo? O pomo? O pomo de Adão Pode falar sim? Ó o pomo de Adão É o pomo do Adão É o pomo do Adão É o pomo do Adão Eu quero me lançar o palo Como? Não sei, porque eu só quero o pomo O que vai ser o osso? Tronquios 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 Ó, acho que aqui Deixa eu ver Vou ouvir Tronquios 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 Tronquios